Essa requalificação ali, cria ali uma diferença grande. Valorização até das casas, tudo ao lado. Cria um espaço de lazer, espaço para crianças, espaço para adultos, espaço para exercício físico. Esse equilíbrio também cria condições de valorizar localidades, com bons investimentos e com bom parceria entre governo e Câmara Municipal. É grandes coisas, principalmente para milhões que têm vivido ali. E não está satisfeito por causa disso. Não tem um campo de futebol que também nasce de ao lado. Câmara já faz o contrato de obra, está colocado relva. O governo também entra com bancada, tribuna, balneários, serviços de apoio. Portanto, entra a Câmara, entra o governo. E eu tenho todas as razões para merecer um campo de futebol a sério, que está permitindo fazer competição. que está permitindo ter ainda melhores condições de prática de desporto. Porque é importante para os meninos ali tudo. Importante para os jovens. Importante para aqueles que estão sendo a competição. Mas é importante para nós todos, não é? Porque é um orgulho. Não sabe, mas é um orgulho para nós. Sabem, mas nós temos campeões ali. E que termina a desejar-nos os maiores sucessos. Os programas de requalificação urbana e programas para continuar. Vamos fazer o tchau no país inteiro. Em todos os municípios. E é para continuar. Tchau.